Olá YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Hyper e hoje se inicia mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo o Pokémon Hyper Emerald de episódio 6, se eu não me engano. E cara, nesse episódio nós vamos tentar tomar a insígnia, pegar finalmente a insígnia do nosso querido Papai aqui na região... Papai não, né? Porque a gente é o Ash, então não é nosso Papai. Vamos pegar a insígnia dos pokémons tipo normal, né? Do nosso querido Norman. E os pokémons, mano, eu não mudei muita coisa, tá? Não mudei muita coisa, absolutamente nada, nem mexi, nem entrei aqui, estou gravando agora. Então bora lá, eu espero que nesse vídeo não esteja tão complicado, se bem que no último vídeo também não foi tão complicado assim, não tive que dar muito pinão aos pokémons não. Mas vamos lá, já deixa aquele likezão no começo do vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você tá achando e vambora. Ah, e o link, o bendito link do jogo, eu vou disponibilizar lá no Discord, tá rapaziada? Entra lá no Discord. Como que eu entro no Discord, Hyper? Ah, tem aí no canal e também eu vou deixar na descrição pra vocês entrarem, ok? Aí vocês conseguem baixar esse jogo maravilhífico, maravilhífico, sei lá, bora lá. Oh, eu esqueci de pegar o ovo aqui, mano. Na moralzinha, é aqui que pega, é esse aqui mesmo, né? Será que ainda é o ovo de... deixa eu ir aqui só trocar rapidão. Mas será que ainda é o ovo do Buffett lá, do irmão do Buffett? Será se? Será se quer, rapaziada? Vamos ver, vamos tirar essa dúvida agora. Ah, e eu peguei o Torko ali, peguei um Pichu, mas esses caras... O Pichu não foi eu que peguei não, tá? Alguém me deu, não sei quem me deu, mas... O Pichu não entra na série, beleza? Bom, tá aí o Egg, vamos ver. Bora ver qual Pokémon que é, né? Eu acho que não é o... a evolução do... a anti-evolução do Buffett, não. Nossa, eu tô gago hoje, meu Deus. Gago demais. Pegar o Star Raptor aqui, depois eu choco esse ovo. Daí, meu vinho, fica aqui, rapidones. Você, Pichu, vem pra cá, porque você não é do Ash. Vem pra cá. Quem não é do Ash aqui... Você também não é do Ash. Eu acho que ele não pegou, mas eu ainda tenho que dar uma pesquisada, tá? Eu acho que ele não pegou esse aí. Ok, tem que evoluir. Beleza. Ok, vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente. E agora, vamos pegar aqui o nosso querido Obichonus. Porque eu sei que aqui, ó, quando a gente ganha da Flanary, a nossa rival entrega o óculos, né? Aí aqui a gente pode pegar um Pokémonzinho, que eu venho falando desde o começo aí, né? Pra vocês, Pokémonzinho bem barra pesado. Oh, Gible! Putz, se o Ash tivesse evoluído, mano, ia ser lindo demais. Mas eu vou pegar, né? Vamos pegar aqui ele. Será que a gente consegue? Yes! Consegui. Beleza, Gible. Obviamente eu não vou usar, né? Mas tudo bem. Tem outro Pokémon que eu quero pegar aqui, rapaziada. Eu acho que vocês já sabem quem é, mano. Porque eu tô cantando a bola dele desde o primeiro episódio, né? E é o Pokémon que tá faltando na equipe. A tipagem que tá faltando. Tipo o Ground. Tipo o Dark. Olha ele aí, ó. Olha o bichão aí, ó. Sandley. Bora pegar ele, rapaziada. Bora pegar ele, porque o bicho é forte pra caramba. E eu gosto muito. É um dos poucos Pokémon lá de... Um dos poucos Pokémon lá da geração de Black e White. Que eu, tipo, gosto pra caramba. É, ele é bem por causa do anime, né? Mas, mano, muito, muito bom deixar ele lá na box. Depois eu vou lá e dou uma treinada nele. Beleza. Vamos lá agora. Partiu, né? Partiu enfrentar o nosso querido Papai. Papai não, né? O Papai do Brandon. Eu vou ficar confundindo direto. Porque no Pokémon Emerald, cara. O Pokémon Emerald, ele é nosso querido Papai. E aqui não. Aqui nós somos o Ash. E o Ash não tem Papai. Será-se que não tem Papai? Será-se que não é o... O nosso querido Giovanni? Tem uma teoria aí, né? Tem essa teoria que o pessoal fala que o pai do Ash é o Giovanni. Oh, o Riolo! O Ash pegou o Riolo, hein? Será que ele evoluiu pra Lucario? Será-se? Eu acho que não. Mas eu vou pegar. Qualquer coisa vocês falam aí. Oh, pode evoluir pra Lucario. Nossa, o Lucario é ser lindo, hein? Lucario é ser lindo, hein, mais gente? Vamos lá, Riolo. Entra na Pokébola. Oh, meu filho. Entra na Pokébola. Pior que eu não tenho nenhum Pokémon que tenha um ataque fraquinho pra dar um dano no miserável. Vai, entra aí, filho. Entra aí, filho. Oh, meu filho. Caraca, mano. Ele não vai entrar. Imundo. Dois. Yes! Peguei! Boa! Riolo tá na equipe. Mais um Pokémon do Ash. E tomara que ele tenha evoluído, né? Porque o cara pega um Riolo. E não evoluir pra Lucario é sacanagem, né, mano? O cara tem que ser muito mula. Mas ok, né? Vambora. Esses aí o Ash não pegou. Não me interessa. Dá um cutzão aqui. Eu gosto desse formato daqui do Pokémon Hyper Emerald, mano. Hyper Emerald. Porque, mano, muito massa. Muito massa. Ficou muito da hora as sprites. Mano, o jogo ficou maravilhífico. Maravilhinho. Maravilhinho. Muito lindo. Mano, ficou muito da hora. Mas ok, né? Vambora. Porque nós temos que pegar essa insígnia. Eu acho... Eu acho que não vai dar pra me pegar, não, mano. Eu vou ter que dar um ground. Vou ter que dar uma treinada. Porque, mano... Eu tive que treinar pra ganhar da Flanary. Todos os ginásios a gente tem que dar uma treinadinha, né? Mas, cara... Eu acho que logo de cara a gente não vai conseguir. Mas ok. Chegamos aqui no ginásio dele. Na cidade do ginásio, né? A nossa primeira cidadezinha. E... Vamos ver. Vamos ver o que rola. Oxi. O que é isso? Tô preso? Olha, rapaziada. Não dá pra ver meus pezinhos. Aí eu ando um pouquinho. Dá pra ver. Aria Mofediça. Olha lá. Que interessante. Aria Mofediça aqui, rapaziada. Será que tem alguma coisa por aqui? Uai. Curioso, curioso, curioso. Mas ok, rapaziada. Eu vou lá lutar contra todos os capanguinhos. Vou dar uma treinadinha marota. E já volto, beleza? Não sai daí, hein? Beleza, minha gente. Voltei. Meus pokémons não evoluíram tanto assim. Eu lutei contra todo mundo aqui, mas... Eles ficaram a mesma coisa, né? Já era de se esperar. Aqui a Greninja 60, Pikachu 60, Sceptiles 58, Charizard 59, Infernape que vai ajudar bastante a gente 42 e Staraptor 59. Vamos começar aqui com o nosso querido Infernape que não é da equipe, tá? Ele tá aqui como um regente, como um cara que vai ser um reserva, um suporte. Aí ele vai tá aqui ajudando a gente. Gente, o cara que vai entrar aqui pra cumprir o nosso último lugar aqui da equipe, né? Vai ser o Caranguejinho. O Caranguejinho, ó. O Lacoste lá, tá? O Lacoste Dark lá. Eu gosto muito dele, tá? Esqueci o nome dele. Eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus do céu. Mas vambora, né, rapaziada? Vambora. Infernape na frente. Valeu. Vambora. Normanzito. Bora que bora. Me mostre seus pokémons normais. Vamos ver quais são, ó. Norlux. Snorlux. Shinezão bolado. Level 50. Já vou começar aqui com Close Combat na fuça. Vamos ver quanto que vai tirar. Bora ver. Bora. Mano, tiro bosta nenhuma. Sacanagem. Zay Headbutt. Muito brutal. Já levou, meu bicho. Vamos aqui com o Pikachu, mano. Mano, Pikachu, mete um Double Kick. Mano, o que é isso? Que vida é essa? Que pokémon? Mas, Thunder. Leva no Thunder, leva no Thunder, leva no Thunder, leva no Thunder. Meu Deus! O que é isso? Que pokémon é esse? Close Combat. Nossa. Só o Close Combat do Staraptor pra dar conta disso aqui, mano. Meu Deus do céu. Girafaring vai entrar aí na parada. E eu vou mandar o Greninja. Greninja. Extra Sensorial. Tirou nada. Waterpulse. É, até que tirou legal. Tirou legal. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Vai ser impossível. Excisor. Boa, boa, boa. Levamos dois. Explode. Vai lá, Staraptor. Staraptor. Ah, Explode é muito bom, mano. Vocês vão saber. Eu tô falando isso porque eu tô fazendo uma série que ele tá lá, mano. Muito brabo ele. Close Combat. Vamos ver. Quase. Quase. Droga. Não, 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 não. Não, Staraptor. Não, não, não. Que merda, rapaziada. Eu vou ter que dar mais um Ground. Vai ser impossível ganhar isso aqui. Leaf Blade. Tirou bosta nenhuma. Excisor. Tirou bosta nenhuma. Leaf Blade. É, somou tudo pro Charimito. E Charimito não vai aguentar, né? Obviamente. É. Até que a gente conseguiu levar bastante Pokémon, rapaziada. Flame Burst. Olha isso. Olha que brutal, rapaziada. Olha que brutalidade desse cara, mano. Deixou o Charimito vermelhinho. Muito forte. Muito forte o Norman. Norman tá brutal. Conseguimos levar o Pórigo ainda. Vai, você senta aqui. Pegamos com o Charizard. Vem o Kengascan. Só que aí não tem como, né? Aí não tem como. Poderia até usar um... Eita, preu. Até Mega Evoluiu pra humilhar. Eita, preu, rapaziada. E agora, hein? E agora? O que a gente faz? Agora a gente senta e chora, né? Mas, mano, a gente... Se a gente usar um item, eu acho que a gente consegue, mano. Vamos lá? Bora usar um... Aquele macete. Aquele macetezinho do item. Será que a gente consegue? Eu acho que consegue, mano. A gente passou... Passou bem, ó. Tá bem. É que esses Norlicks do começo é muito bruto. Mano, esses Norlicks é brutal. Vamos colocar o Star Arpton na frente? Não. Vou deixar o Infernape. Vou deixar o Infernape porque eu confio no Infernape, mano. Ele é um pokémon muito, muito forte. Bora lá, Norman. Mais uma vez. Vamos ver o que a gente pode fazer agora. A primeira tentativa até que a gente foi bem, mano. Porque a gente sempre apanha, vai. Close Combat. Vamos ver. Chegará mais ou menos. É, foi super efetivo. Tá tranquilo. O ruim é que ele leva em uma só, mano. Olha lá. Zen Redbutt brutal. Aí é osso, cara. Vamos ver aqui. É, Star Arptor. Vai lá. E Close Combat. Close Combat. Vamos. Se você levar ele, vai ser lindo, mano. Vai ser lindo demais. Leva, 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 leva. Levo! Critical Hit. Lindo demais, garoto. Star Arptor brabo. Bravo dos brabo. Agora Girafaring. Vai o Sceptile, né? Igual da última vez. Dá um Exciter. Vamos ver quanto que vai tirar. Bom, bom também. Usou o Nexplosh. Mais um Exciter. Vamos ver, vamos ver. Tá bom. Hyper Voice. Brutal. Mais um Exciter. Mais um. Deixando vermelhinho. Tá bom. Tá bom, mano. Tá ótimo. Olha lá, Greninja. Water Pulse. Ok, levamos. E ele mega evoluiu. Agora vem o Explode. E o Explode, velho. A gente vai de Pikachu. Porque o Pikachu tem um ataque aí, ó. Double Kick. Brutal. Ou Volt Takeo, mano. E agora, rapaziada? Um de Double Kick. Vamos ver quantos que vai tirar. Bosta nenhuma, né? Quase que morreu. Então vai Volt Takeo. Vamos ver. Deixar paralisado vai ficar lindo, mano. Se deixar paralisado vai ficar lindo. Nossa, o Pikachu é muito forte. Que isso, mano. Que brutal. Olha lá, Greninja. Greninjão. Water Pulse. Ok. Water Stars. Mano, não dá, velho. Muito forte. Exocensorial. Muito forte, cara. Muito forte, muito forte. Flamethrower, então. Manda um Flamethrower. Beleza. Agora o Porygon. Flamethrower no Porygon. Aguentou, né? Aguentou. Da última vez. Isso. Boa. Flamethrower. Ok. Ih, mano. Vai. Flamethrower de novo. Boa. O Porygon você deixa lascado. Ok. Agora falta dois Pokémon, mano. Que Gascan. Que eu vou dar um Flamethrower. Se a gente for mais rápido, a gente não é mais rápido. Ok. Agora vai o Staraptor. E, mano, eu acho que eu vou reviver meus Pokémon, mano. Só que eu acho que não tem Revive, né? Não tem Revive. Que coisa linda. Olha que lindeza. Tem um monte de item, mas não tem Revive. Putz, grilo, velho. Aí é osso, rapaziada. Isso aqui não é cheat, não, tá? É o que eu peguei aí. Não sei o que é isso aí, não. Por favor, se você souber, explica aí. Deixa eu ver. Cacete, mano. Não vai ter, rapaziada. Não tem Revivezinho. Ia reviver o nosso Pikachu ou Charizard. Vamos de F mais uma vez. Talvez não, né? Vamos ver aqui o que o Close Combat ou o Brave Bird. Close Combat pode fazer. Vamos ver. Bora ver o que pode fazer nosso querido Close Combat e do Staraptor. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Staraptor. Foi muito bem, foi muito bem. E Drift Punch a gente vai aguentar, né? Aguentamos. Aí aqui eu vou dar uma poção porque eu não sou bobo nem nada, né, mano? Porque eu quero ganhar isso aqui. Só dá pop e não vai, né? Não vai. Só vai poção. Olha que diabos. Só tem uma pote também. Eu sou inútil também, né? Oh, meu Deus do céu. Rapaz. Mano, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Mas eu sou muito burro de não ter comprado nenhum item, mano. Eu vou comprar uns itens aqui porque essa série é muito difícil, cara. Muito difícil. Então eu tenho que dar uma pelada. Só que não tem item que se preze bom, mano. Olha só tem super pote. Olha ele lá. Que miseráveis. Os caras, acho que eles fizeram isso pra dificultar o jogo, né? É. Querendo ou não, usar item deixa o jogo muito mais fácil, tá? Vou falar isso pra você. Vocês ficam inventando moda de Nuslock, de jogar com os pokémons mais fracos. Mano, é só você parar de usar o item. Colocar os níveis dos pokémons no mesmo nível do seu desafio. E, cara, já era, mano. O jogo vai ficar difícil igual, cara. Vai ficar difícil igual e você vai... É, mano. Vai ficar tenso. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez? Agora usando itens? Vamos lá. Pela terceira vez. Essa é a última. Se eu não conseguir agora, eu vou dar uma treinadinha. Porque eu não quero ficar muito tempo aqui, não, mano. Porque dá pra vir pra outro ginásio. Dá pra vir fazer outras coisas nesse episódio. Vamos lá. Vamos meter um Close Combat aqui, como de costume. Ah, se ele crita, ia ser bem lindo, né? Oxi! Ele não atacou. Então vai de novo. Então vai de novo. Que lindo, Infernape. Que lindo, Infernape. Boa, garoto. Deixando vermelhinho. Que lindo, cara. Muito bom. Double Kick. É, tá bom. Ahn... Volt Takeo. Vamos ver. Volt Takeo deu bastante dano no último que... Que levou um Volt Takeo. Que lindo também. Vai, Double Kick. Yes! Snorx não atacou. Que legal. Staraptor pegou o level 60. Agora vem o Girafaring. Mano, o Sceptile eu tinha que levar o Girafaring, mano. Left Blade. Ok. Agora, Exciser. Leva, 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 leva. Mais um. Yes! Boa! Levou o bicho. Agora vem o Explode. Explode. Eu vou de Sceptile de novo. Só pra me ver o que o Left Blade pode fazer. Vamos lá. Bora ver, bora ver. Tirou nada, né? É. Não é a tipagem que vai dar dano no bicho, né? Então vai lá, Pikachu. Pikachu bate de frente com ele, mano. Double Kick. Deixando amarelinho. Levou o Pikachu. Tá tranquilo. Staraptor. Finaliza o bicho com Close Combat. Beleza. O Ninja 61. Agora o Porygon Z, que é com o nosso Charimito. O Charimito aguentou, né? Vai aguentar, vai aguentar. Boa! Aguentou bem agora. Charizard deu um Flamethrower e vai levar. Beleza. Agora o Kinga Scun. Esse é o problema. Mas agora nós temos três Pokémon. Agora nós estamos com três Pokémon aí. Tranquilo. E vamos deixar o Charizard aqui. É o Super Power. Não. A gente não vai atacar, né? Ele é muito mais rápido. Vamos de Greninja. E eu torcer para deixar ele confuso. Esse Saking Scun aí. Brutal. Vamos deixar confuso. Vamos deixar confuso, Greninja. Não fica confuso. E deixa ele confuso. Vai, 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 vai. Deu um crítico. Tá bom. Tá bom. O Staraptor vai levar agora, né? O Staraptor é rápido. É muito mais rápido. É o Staraptor. É o brabo. É o homem. É a máquina. É uma lenda. Vamos, Staraptor. Vamos, vamos. Yes. Boa, garoto. Levou o Pokémon mais forte dele, né? Eu acho. Eu acho que é o Pokémon mais forte, né? Só sobra um. Nossa. Que é esse bicho aí. E agora, rapaziada? Será que ele vai ter ataque elétrico? Provavelmente, né? Mas eu acho que a gente é mais rápido. Então, vamos embora. Close Combat! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele é Dark também. É Dark normal. É dobro efetivo. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Yeah! Boa! Caraca, os Pokémon estão muito bravos, rapaziada. Muito da hora. Boa, Staraptor. Monster Dog máximo. Até que o Norman não foi tão difícil, mano. Também os Pokémon estão fortes pra caramba. E é isso, mano. Agora a gente vai ganhar o Surf, né? Aí, ó. O malandrão vai pegar aí. Vai levar a gente pra casa dele. Hummm. Vai entregar o Surf na casa dele, tá? Você fica aí pensando, me ardei. Aí, ó. HM03. E ok. Agora a gente pode sair nadando por aí, mano. E tem uma Pokébola lá em cima que eu quero pegar, velho. Já vou ensinar aqui o nosso querido Surf para o Reninja. Ó, o Pikachu também aprende o Surf. Ah, é verdade, né? Lógico que ele aprende. Vou tirar o Substitute aqui. E vamos lá. Vamos pegar aqui. Aqui. E... Ah, um Ether só. Nossa, que bosta. Eu pensei que era um... Um Harikende. Alguma coisa assim mais importante. Mas ok, né? Bom, pegamos a Insígnia. Que era o objetivo aqui do vídeo. E agora? O que a gente faz? Vamos dar continuidade? Vamos parar na nossa próxima cidade? Aí a gente... É... Pode... Sei lá o que acontecer lá. A gente pode fazer. Ou deixar para o próximo episódio. Vamos que vamos? Vambora, então. Vambora rápido. Direto, direto. Sem muita enrolação. E aqui também tem mais uma Pokébola, mano. Será? Será se quer uma coisa... Oxe, tem um caminhozinho doido aqui, hein? Uma Potion. Uai, que que é isso? Hum... Ah! Ah, não acredito, mano. Não acredito que dava para mim pegar. Dá para pegar ali eu moscando. Que bosta. Quando o cara é noob, é noob, né, rapaziada? Quando o cara é noob, é noob demais. Ok. E tem um maluco ali que eu não lembro. Quem é você? Oxi! Quem é isso? Quem é isso? Uai? Batalha? Batalha? Lira. Brander Lira. Ok. Meu Deus! Levo 70. O que que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. Vai dar hit aqui em todo mundo. Meu pai do céu. Tem que passar por isso agora? Se bem que a gente está quase no mesmo nível, né? Mas está preu, mano. Evoluiu. Você evoluiu bastante, viu? Você passou uma semana trabalhando isso aí. Que isso, mano? Que apelition. Vamos lá, então, de surf. Vamos ver a força do surf. Nossa. Não tirou nada. Mother Pulse. Não tirou nada também. Vai lá, Pikachu. Thunder. Thunderboro. O Thunder não está deixando mais paralisado. Que bosta, mano. Vamos de Flamethrower. Que isso, mano? Que isso? Que girafaring brutal do caraca, velho. Brave Bird. Nossa. Estuporizou a minha equipe. Eu acho que não dá... Não... Mano. Não é preciso passar por ali, né, velho? Porque senão... Meu Deus do céu. O próximo episódio vai sair daqui a um mês. Para me treinar. Ah, bom, né? É que eu fui por um caminho muito louco ali. Fui por um caminho que... Ah, olha lá. Olha lá. Bonitona. Depois, um dia, eu passo ali. E tento derrotar ela, mano. Eu acho que é um... Um NPC diferenciado aí. Que se você derrotar, você consegue alguma... Algum item. Alguma conquista. Algo assim. Desse tipo. Mas ok. Vamos continuar aqui. Para dar uma adiantada, né? Vamos parar lá na próxima cidade. E... Eu estava falando do Explode lá na batalha contra o nosso querido líder de ginásio. Por quê? Porque eu estava fazendo... O que eu tinha acabado de fazer, né? O... Desafio de zerar no Pokémon. Apenas com o Pokémon normal. Sim. Monotype. E eu comecei com o tipo normal. Eu sei que eu fiz a enquete aí. O Pokémon de fogo está ganhando, né? Mas... Relaxa que eu vou fazer também de todos os tipos, mano. Eu quero fazer mais desses... Desses tipos de vídeo, mano. Eu acho muito da hora. É... Você fazer monotype. Laslock. Mano. Muito, muito massa. Então eu vou começar a fazer também. Vejo um monte de cara que eu gosto pra caramba fazendo. Então eu vou fazer também. É... E é isso. E o primeiro vai ser de tipo normal. Porque já estou... Já está quase terminando. E... E é isso. Beleza? Esperem por isso. Monotype. De Pokémon normal. E o próximo provavelmente vai ser dos Pokémons do tipo fogo, né? Porque... O... A enquete lá está ganhando. A enquete está ganhando do tipo fogo. E é isso, mano. Do tipo fogo, então. No Pokémon... Acho que no Pokémon... O Pokémon Emerald. Ou Pokémon Fire Red. Ou Pokémon Heart Gold. Um desses aí. Mas vocês que vão escolher, mano. Talvez eu faça em Hakiron também. Aí vai dar a escolha de vocês, velho. Vocês que vão mandar aí. Nos tipos e nos jogos que eu vou trazer esses desafios. E eu acho que essa aqui, mano. Essa série. Vai ser uma das últimas. Do canal. Porque, cara. Eu vejo que o que dá resultado mesmo. O que o pessoal assiste mesmo. É esses desafios, cara. O pessoal gosta mais de desafio. E eu também gosto. Então, mano. Não tem porquê eu ficar fazendo uma coisa que não dá resultado. Sendo que uma coisa que eu gosto. Que dá resultado. Tá aí. E, mano. Eu acho que é isso. Que vai ser o rumo do canal. Eu sei que ainda tá no começo. Que ainda tem muita coisa pra aprender. Pra fazer ainda. Muita coisa. Mas eu acho que o caminho vai ser esse, cara. E chegamos aqui onde eu queria. Eu vou dar uma... Opa! Que isso? Que isso é isso? Oxi! Não podemos... Olha lá. Vamos ler a legenda aqui. Vamos ver como que eu sou poliglota. É... Sacanagem. Mano, não tá dando pra ir. Eu acho que a gente tem que falar. Fazer alguma coisa aqui, né? Antes de ir. Mas ok, né? Tudo bem. A gente pode fazer aqui. Mas não nesse episódio. Eu vou dar uma treinadinha. Vou ver o que tem que fazer. E... Então eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio mais curtinho. Eu espero que eu vou tentar trazer mais episódios curtinhos. Porque eu sei que vocês não gostam de coisas muito longas. E eu também não gosto. Mas ok. É isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Comenta. E mano... Valeu. Falou. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.